Seus pais não te ensinou, mas a vida te ensina então Sou beba, viva a humildade Quem é de mentira não fala a coisa de verdade então Sou beba, viva a humildade Hoje tem... Olá rapaziada, começando mais um vídeo juntamente com vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu já tô na correria Porque é o seguinte mano No vídeo de hoje eu trago mais um vídeozinho top aqui pro canal Então já vai estourando o like, já se inscreve no canal E tamo junto galera, ativa aquele sininho Pra receber todas as notificações do próximo vídeo Então mano, tamo aqui na van Porque é o seguinte, eu vou pegar aqui Cheguei lá pra frente aqui só pra me tirar outra van Rapaziada, como eu tava falando pra vocês Não tentando comandar de carro baixo aqui na minha cidade, infelizmente Em Minas tá muito complicado, muito complicado mesmo E infelizmente eu não quero que meu carro seja preso por causa disso Ontem mesmo o carro do amigo meu foi preso por conta de rebaixada E tipo assim, isso ainda desanimou mais ainda E fez eu querer levantar a saveira Então basicamente o que a gente vai fazer Ela tem ponta de eixo feito né E tá na suspensão a rosca, slim, pra quem não sabe Então a gente vai cortar as pontas de eixo dela Deixar as pontas de eixo tudo guardadinha, bonitinha E vai levantar a suspensão a rosca, tudo Pra ficar original, tá ligado rapaziada? Mas vai ser basicamente esse trampo que eu vou fazer na saveira Porque vai tá bem complicado realmente andar dentro da cidade E eu tive que tomar essa decisão Não só eu que tô tomando essa decisão aqui dentro da cidade Muita gente tá levantando seus carros Porque é melhor evitar do que remediar Então que nem eu falei pra vocês O projetil novo vai ser saveira alta Vai, infelizmente Mas se Deus quiser eu vou legalizar ela ainda E vou baixar ela tudo de novo Porque, velho, paixão de carro baixo A gente tem Deus de criança E eu não quero deixar isso em vão, tá ligado? Então, mas infelizmente Eu vou andar por um tempinho com ela muito alta Pelo menos por enquanto Então, fazer o que, né rapaziada? É isso daquele modelo Agora eu vou pegar um pouco de água ali pra pôr nessa van Pra gente ligar ela Tirar ela aqui Buscar um combustível ali pra saveira Porque ela acabou o combustível dentro da garagem Vamos lá buscar o combustível É, ela tá um pouquinho de sede Essa van, rapaziada Um pouquinho de sede, né? Realmente eu não queria tá fazendo isso De levantar o carro, tá ligado, rapaziada? Porque, tipo, é uma coisa que A gente luta muito pra ter Luta muito pra conquistar E o policial vai lá e tira, né? Mas, infelizmente, eles tão fazendo o trampo deles Ao invés de tá caçando bandido Ao invés de tá caçando, sabe? Essas coisas de ruim Isso daqui é crime E matar, roubar, estrupar Não é É um estilo de vida Vai fazer o que, né rapaziada? Todos os carros aqui de Araguari Estão sendo presos Para Guarinas Gerais Então, por isso que eu tô tomando essa decisão Não quero que a Branca de Neve Essa veerinha nossa A veerinha do canal Seja presa Porque, tipo assim, véi Nossa, se ela for presa um dia Eu não vou morrer Ainda tô arriscando Só de ir lá E fazer esse trampo Tá ligado, rapaziada? Agora eu vou lá Buscar um combustível pra Sarveiro Aproveitei que eu já abri ela aqui Vou pegar o galãozinho aqui Vou pegar o galão Mangueira já tá aqui atrás dela Vamos lá, né? Vamos ver se a gente levanta essa bichinha hoje Bom, rapaziada Consegui tirar a bichinha aqui da garagem Deixei dar uma sentadinha Agora nós vamos fazer o seguinte Vamos ali no posto Vamos encher aquele galãozinho ali Não vai encher, né? Porque eu só vou mandar por dezão O famoso dezão, né, rapaziada? Eu só vou no posto e mando por dez Não consigo mandar por mais não Porque a renda tá difícil, rapaziada O Brasil tem crise Agora só bora lá rapidão Mandar por dez de algo pra nós, né? Vamos tentar Ligar aquela bichinha lá Pra nós ir lá rapidão Vou pegar Mandar por dez reais ali no galãozinho Não vai completar Não vai nada Mas vai dar uns três litros Um pouquinho Bom, é isso, né? Porque o walker é barato, né? O walker é bem mais barato que gasolina Mas vamos mandar por eles Esses dezzão aí pra nós Só pra pelo menos ligar essa veirinha E pra gente deixar ela lá com O rapaz que vai fazer o serviço pra gente O Rodrigão que tá ajudando a gente bastante Que vai cortar as pontas de eixo pra mim Fazer esse trampo Bem filézão pra mim Eu vou deixar a saveira com ele Praticamente o dia inteiro Eu vou deixá-la com ele Ele vai me entregar ela lá no meu serviço Lá pelas três, quatro horas da tarde Então ele vai fazer o trampo E vai me entregar o carro prontinho Lá no meu serviço, tá ligado, rapaziada? Então... Então, mano Eu vou deixar o contato dele aí na descrição Pra quem precisar fazer um serviço de carro Rebaixado, de carro alto Qualquer coisa Ele mexe com o mecânico Tudo, 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 rapaziada Se eu for fazendo o seu carro Cortar a longarina Fazer qualquer coisa Pode falar com ele Que o cara é messa, tá ligado? Vai tá aí No comentário E na descrição Beleza, rapaziada? É, né, rapaziada? Agora vamos fazer o seguinte Eu vou terminar De abastecer a saveirinha ali Vai chegando em casa Pra você ser saveiro Eu vou pegar E eu tenho que descer ali Na oficina Tipo assim De comprar aqueles material, sabe? Comprar duas lixas de corte Quatro lixas de corte Pra ele cortar o eixo Ela pra mim Depois que comprar as quatro lixas de corte A gente vai lá buscar ele Tá ligado, rapaziada? Então só bora lá Fazer esse trampinho aí Vai ficar bem da hora E tá vindo um golzinho aí Bem bravo aí Então, rapaziada, mano Espero que vocês estejam gostando do vídeo Tá ligado? Nesse daily vlog Novamente Que eu tô fazendo pra vocês Graças a Deus Minha câmera tá voltando Fica normal, né? Porque Como vocês puderam ver Tava dando problema, né? Que nem eu tava reclamando Nos últimos vídeos Mas agora tá dando tudo certo Eu tô aumentando bastante A frequência do canal Espero que vocês estejam gostando Desse intuito Que eu tô tentando trazer aí pra vocês Realmente mostrar meus corres Realmente mostrar meu dia a dia Porque eu vou te falar bem a verdade, rapaziada Não é fácil Pra quem sabe mesmo Quem trampa e tal O dia inteiro Sabe que é difícil E eu respeito muito isso, tá ligado? E agora vamos chegar lá em casa Pra acercer essa Pra acercer a branquinha de neve lá Rapidão Bora ver o que que dá, né, mano? Vou colocar a van ali mais na frente Já vamos pegar o galão ali Deu 3 litros, 400 e pouco, rapaziada O bom do walk é isso Rapaziada, cheguei aqui em casa Agora vou fazer o famoso trampo Pegar a mangueirona que tá aqui atrás Na caçamba Xuxar tudo aí dentro Só bora lá, mano Depois que eu colocar aqui Eu volto com vocês, beleza? Bom, colocado Combustivo no lugar Galão também no lugar Prontinho Agora é só pegar a carteira Tudinho Vamos tentar dar partida Nesse bichinho, rapaziada Com certeza não vai pegar de primeira Deixa eu dar uma balançada Pra boi pegar Pra boi pescar É, rapaziada Tá maciona Bichinho ainda tá macia Na rosca ainda tá macia Bora pegar aqui Ó, vamos tentar dar partida Nessa negona Negona não Na branquinha Com certeza não vai pegar de primeira Ah, rapaziada Eu queria falar pra vocês também Eu consegui arrumar O cara veio aqui em casa Da autoelétrica O cara veio aqui em casa Da autoelétrica Eu tava mexendo na van Eu falei Aproveita e olha aqui pra mim O que que tá acontecendo Na questão da seta E da luz O painel que não tava acendendo Lembra que eu falei pra vocês? Então Era três fusíveis, rapaziada Ele foi lá Trocou os fusíveis Coisa bem à toa E aquele engate lá atrás Que eu quebrei ele Quando tava muito baixa Tava dando curto Aqueles dois fios Positivo e negativo Tava encostando no outro Então Com o curto Tava prejudicando a seta também Então ele foi lá Isolou tudo certinho pra mim Agora tá tudo filezinho, rapaziada Tudo certinho pra gente Agora é só pegar E andar Normalmente, rapaziada Graças a Deus Viu tudo certo Bora tentar fazer A bichinha pegar Não adianta tentar muito Falar nisso, rapaziada Eu tenho que emplacar Esse carro urgente Vou filmar também Emplacando esse carro Porque eu transferi ele Pra minha cidade Porque eu não comprei Na minha cidade Transferi ele pra minha cidade E Tem que emplacar, né E eu não emplaquei Até hoje Ele tá com a placa de Berlândia Ainda Tem que fazer muito trampo Nesse carro ainda, rapaziada E eu vou fazendo De pouco em pouco Juntamente com vocês Tá ligado Então bora acompanhando Esse vídeo aí Mais um vídeo pesadones E tamo junto, galera Agora Bora tentar ligar esse carro aqui Já vou sair na garagem Vou filmar já com vocês Na rua, beleza? Tamo junto Bom, rapaziada Conseguimos tirar A bichinha aqui da garagem Bora lá buscar ele primeiro Depois comprar o disco de corte O meu retrovisor, ó A situação que tá Tem que dar um jeito Neio Trocar esse trem em breve Mano, em breve Porque, nossa, tá complicado Bora pros que ir lá rapidão Tem que deixar os pneus dela também Porque tá muito tempo parado Rapaziada Acabei de deixar com o brother meu aqui Já tava ali esperando Lá pelas 3, 4 horas da tarde Vai me entregá-lo no serviço Rapaziada, mano Tamo aqui mais um dia Juntamente com vocês Ontem não deu pra mostrar Saveiro Porque eu peguei ela lá Fui voltar pra casa Era muita noite Já era quase uma hora da madrugada Então, tipo assim Não deu pra mostrar Saveiro E basicamente Eu não vou fazer tanto suspense Porque o resultado foi esse, galera Nossa Senhora Ai, Jesus amado ali Rapaziada, mano Eu já tô saindo nela agora Porque a gente já vai mexendo A suspensão dianteira A gente acabou não mexendo Ele acabou não mexendo Porque ia ter que mexer em outras coisas E tudo mais Então, eu vou ter que pegar a suspensão dianteira Eu vou pôr a suspensão dianteira original dela Que eu tenho ali guardada Pra ficar mais macia Porque aqui, ó A rosca Tá tudo no alto aqui O trampo que foi feito Foi só a retirada da ponta de eixo dela Cortou Vou mostrar aqui pra vocês Tá aqui as pontas de eixo dela Vou cortar aqui bonitinha Então, basicamente é isso, né Eu vou lá levar ela agora Lá pra ir A suspensão dianteira E no próximo vídeo Eu mostro pra vocês Mas basicamente O resultado foi isso Ela ficou muito alta Muito alta mesmo Mas ficou confortável Bem confortável, né Porque não adianta, né E, rapaziada Infelizmente Eu tive que fazer isso Por motivos de Não estar tendo como andar Dentro da cidade Dentro de Araguari Com o despolicial, né Rapaziada Que nem eu tinha falado pra vocês Mas Agora eu vou começar A investir no som Mexer no meu som Pra ir pra frente Quando a gente legalizar o carro Tudo certinho Aí eu começo Mexer na suspensão Mas por enquanto Vou deixar assim Ela ainda tá na rusca Tudo certinho Aí eu vou guardar Essa ponta de eixo E guardar Essa suspensão de rusca Dela dianteira Tá ligado Mas por enquanto É isso, rapaziada Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se você gostou Não esquece Deixe o seu like Compartilhe com seus amigos E tamo junto Espero que vocês Estejam curtindo A frequência do canal Sempre vamos evoluir Crescer junto Sempre vou tá gravando Todos os meus projetos Aí pra vocês Tá ligado Naquele modelo Então Valeu Falou Fui galera Fui galera Fui galera Fui galera